Oh, é o seguinte, preciso que você pegue, transfira um certo valor pra mim aí pra conta do cargo. De quanto? 75 reais. Pra quê? É pra contribuir, não é uma brincadeira, não é pra fazer a minha caixa de cerveja. Não, transfira não. Sara, transfere, Sara. O dinheiro é meu. Sim, meu amor, o dinheiro é seu. Mas se você pega e você agora fica gastando dinheiro aí com besteira, com bebida, depois esse dinheiro que você tá usando aí pra gastar com besteira vai lhe fazer falta. E aí você vai ficar se maldizendo. Então, se fosse uma coisa de necessidade, eu transferia. Mas pra bebida, eu não transferia não. Mas, Sara, o dinheiro é meu, Sara. Eu pedi pra você guardar na sua conta até eu precisasse pausar, Sara. Esse dinheiro é um dinheiro reserva que eu tirei que não tinha nem utilidade pra ele, Sara. Pois é, pois continue sem a utilidade, que é bom que não tá faltando nada aqui pra gente, viu? Porque agora todo o dinheiro vai ser muito bem-vindo. O Miguel tá chegando aí, né? Como é que a gente tem as coisas da gente, os outros não deixam a gente cuidar. Não, eu não me impeço de fazer nada, não, meu amor. Agora de você pegar e gastar seu dinheiro com besteira, isso eu me impeço. Depois você vai, eu tenho certeza que depois você vai chegar me agradecendo por tudo isso que eu tô fazendo. E aí, como é que eu faço? Eu já garanti que eu vou pagar metade? Ah, minha amor, desgaranto. Eu me importo em cada uma, Sara. Já serviu, rapaz. Se pegar, gastar dinheiro com bebida, se fosse com uma coisa de necessidade, eu não falava nada, não. Mais bebida não é nada, não. Então, vamos lá. Obrigado.